E a partir de agora, galera, a grande ferinha aí, mano, é o seguinte, brother, eu tava fazendo aqui umas limpezas nas nossas bikes, certo? E aí o que acontece? Peraí, eu, limpando aqui, dei alguma ideia, tá ligado? E falei, mano, por que uma pessoa que está sumida aqui desse canal não aparece e vai comigo? E aí eu pensei, vocês não sabem quem vão vir aqui com a gente. É isso mesmo, o bisseguiu já de volta na área, hoje é meu primeiro pedal depois de três meses parada, vamos comigo nesse rolê, vamos, 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 bora, então o bisseguiu vai estar com nós, mano, depois de três meses ela ficou um tempo parada aí, mano, eu ia com a nossa fixa, mas como eu também tô com a mão zoada, mano, ainda não tá 100%, a gente vai assim, mano, vou com freio, ela vai de freio também, Eu tava usando essa caixinha, lembra? Eu fiz um vídeo aí pra vocês, só baixei o banco, coloquei o freio certinho, coloquei as rodas, e aí, você tá animada? Demais, ansiosa. Então é isso. É isso aí galera, subimos até uma rua aqui perto de casa, estou enferrujada, mas não estou morta, nada que uns diazinhos de pedal com bicicleta não me coloque de novo no eixo. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai descer a Avenida da Liberdade até o centro, dar um rolêzinho ali pelo centro, de boinha, passar ali pela Cé, até a Praça Roosevelt. E aí chegando lá, eu mando um track stand pra vocês. Oh, louco! Para mostrar, mano, para mostrar que tu tá aí perrujada, mano. Então é isso, mano, pega esse corte aqui e é nóis. Salve, salve família, iniciando mais um vídeo aí, no último vídeo tava na visão muito pequena, mano, eu aumentei aqui a paradinha, hoje com essa presença ilustre aí, nossa queridíssima BC Girl, tá de volta na área, pô. Só não sei o que ela tá fazendo parada aqui, tô seguindo ela, entendeu? Mas é isso, talvez é a emoção de ter ficado três meses sem pedalar, mano. E é isso, e aí? Opa! Tô na sua roda, amiga, mano. Meu bebezinho lindo. E aí é, faz um tempinho aí que ela não pedala, né? Opa! Então vamos na maciota, para curtir o jet, certo? Vi se baixou a extravinha, mano, vou ligar aqui a extravinha também. Não sabia usar a extrava, tive que aprender no YouTube também. Olha a moto! Aprendi com o YouTube a usar o extravinha, parado. Aí iniciou, certo? A bicicleta no extravinha, para quem não manja. E vamos fazer esse passeio, né? E agora eu tô com uma baixa de passeio. Oxi, moça, vai pra lá. Bicicleta dá um pulo aqui em cima da moto. Com a nossa RR. É, ó, isso aqui é a V100, mano. 1200, Veli Duque. Espero que a imagem seja boa, né? Porque a outra ficou muito pra baixo no último vídeo aí do Graus Cara, mano. Perdi várias imagens. E aqui a câmera ficou virada pra baixo. Agora eu vou deixar um pouquinho mais pra cima. Toda vez eu vou dar uma aguentadinha aqui. E como eu disse, pra quem não tá entendendo nada, como é que vocês estão? Vocês estão com boa, mano. Eu sou o Bicicleta. Essa aqui é a Biciclil. Muita gente chegando lá pra esse canal. Então se inscreva. Certo? Garanto pra você que esse canal é chão. É, desculpa o vento aí, mano. Eu comprei uma capinha de ruído, né? E até hoje não chegou e essa é a saga. Então, o que eu posso fazer é falar. Fazer esse rolezinho noturno. Pega, parceiro. Ó o Pelé. Pelé morreu, mano. Que zico, hein? Ele já tava velhinho também, né? Vira a esquerda aqui, ó. Aí, mantém aí direitinho, ó. E aí, como é que você tá se sentindo? Como é que você tá se sentindo? Eu tenho um velhãozinho com você. Eu tenho um velhãozinho com você. Vai, vai, vai. Maravilhosa, né? A gente vai que é vida. Então, como é que você tá gostando? É isso. Talvez hoje... Eles são feitos pra caralho. Porra! Três meses é noventa dias. Saudades. Bora? Partiu? É. Retinho ali? É. Só espera os carrinhos virarem aqui. Meu filho, vai tomar uma vitamina C. Eu quero tomar uma cachaça. Eu vou tomar uma cachaça. Essa nossa lanterninha aqui é potente, viu a bichinha? Ó. Direita. Direita. E o freio, tá bom? Direita, direita. Mas tá bom? Tá. É isso. Que fixa tem seu cuidado com os carros aí. Olha quanto a porta de ferro branca. Eu tô com uma maçãzinha. Ei, tô entendido. Espotinho de ferro branco. Entendi. Senador feijó. É, reto. Ó, se você quiser vir em esquerda, você pode. Se você quiser ir reta, você pode. Na esquerdinha, você vai na ciclovia. E vai tranquilo. Cuidado com os carros. Que é um pedal consciente, entendeu? Vamos que vamos te empacar. A biceguir voltou. Certo? Esse é o título. E sabe o que vocês deveriam comentar aí, ó? Pra ela fazer o vlog dela sozinha. Será? Né? Precisa eu sair e fazer esse rolê de Coelho. Olha o mobilete, viu? Grau, grau, grau. Entendi. Entendi nada. Ó, vira. Ah, não dá, né? Lá na frente dá direitinho ali, ó. Na guia baixa aí. Tem lá algum papai noel aqui, mano? A gente não fez um pedal de natal por conta do meu braço, que tava zoado, né? Eu acho que não dá não, guidãozão, não passa. O seu passa. Meu Deus. Passou foi o ratão ali agora. Ó, papai noel, urso polar e os caramba, mano. Será que a gente passa aqui, ó? Eita, 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 eita. Chama, filhão. Esqueça. Ó. Ó o ursinho polar. Vem, 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 vem. A partir de agora, galera. Ó o ursinho polar. Ó o noel. Caralho, tá muito noelzão. Tem até umas estrelas ali, ó. Ó, vamos tirar uma fotinho de capa aí, ó, pro vídeo? Vamos. É partinho. Três estrelas. Canal três estrelas é o canal do bis, entendeu? Acho que vai ficar escuro, hein? Leste? Não, não, deixa, deixa pra gente ir. Caralho, caralho, caralho. Ferrujei. É isso. Um dia você aprende. Aliás, um dia você volta. Ou eu, não é o de penúcia, mano. E aí, não por ouro. Vai retinho aqui, ó. Deixa eu só mostrar o ursinho polar. Ursinho. Ursinho. Ó. A emoção da minha volta é tanta que até a GoPro parou. Hoje é suavinho, galera, porque eu fiz uma cirurgia e eu não posso ter muito o quê? Impacto, na real. Então, eu tenho que cuidar dos meus bracinhos, pra eu ficar de boa. E também, o secreto aí tá meio mais pra lá do que pra cá, né? O que é isso? Capenga. Capenga. Casal capenga. Casal capenga. Pô, da hora, mano. Vocês estão acompanhando a gente aí, mano. Deixa eu ver. Tipo, no Natal, desejaram vários Feliz Natal pra mim, pra ABC Girl. Tá ligado? Foi muito legal. Pro Revoada, mano. Pra mocinha. Inclusive, quem não segue a gente no Instagram aí, fica a vontade. Tá ligado? Pra seguir. É... A Bicicreta também é o mesmo nome do canal, né? A Bicicreta. Se vocês quiserem seguir a Bicicill, é ABC Girl. Cabelo! Fechou a mão. Ixi, eu pensei que já ia dar o... Mano, já fechei a mão aqui, quebrada. A mão com a borra. Ah, boa. Aí, ó. O cara tava roubando a mina. Iiii... O que eu ia falar? E se vocês quiserem seguir o Bicicreta, é o Bicicreta. Mais fácil que isso, amigo. Só andar de bike single com macho e freio. Que nem eu tô andando aqui, tá? Tá mesmo aqui, ó. Outro noelzinho, ó. Tem até o presépio, mano. É que a gente não deu esse rolê, como eu falei pra vocês. Olha o presépio de papelão, origami. Camelo, menino Jesus. Levaram o menino Jesus. Não, é porque ele já voltou, né? Ressurreição, mano. Ele já tá onde? Lá no... Dia de reis. Dia de desmontar a nossa árvore de Natal. A gente fez uma árvore de Natal. Tá aí no canal também. Se vocês quiserem ver o árvore de Natal, clica no cardzinho aí. Se eu lembrar de pouco. Fica inventando moda não, que a gente não é editor não, cara. Esquerda vai pro vale. Confia no seu freio. Ó, isso é uma bike fixa, ó. Ela não para, ela é rotativa, tá vendo? Então o pedalzinho nunca vai parar de rodar. Mesmo você freando e tudo mais. Não é o contra-pedal que vai pra trás. É uma girada, tipo, mano. Uma manivela, uma âncora, um relógio. Isso é uma bike fixa. E que eu vi no comentário aí também. Pô, mano. Essa é a bike fixa e tal. É isso. Vou fazer um videozinho também sobre a bike fixa. Porque eu nunca fiz. Só gravo aqui o vlogzão. E meto marcha, né? Acho que dá pra ir. Dá pra ir. Wow. Round one. Hype. Gravou. Aqui é o Vale do Agabaú. Certo? Novo Vale do Agabaú, eu acho. Novo Antigo. Praça do Correio. Que era o Correio antigamente. Vai no Correio Central, tá ligado? E agora já tá tudo... Eita caraca, ô. Já tá tudo liberado. Caramba, no grau? Vai chegar lá a morte, então. Porra. Ele tá dando mais que eu, mano. Isso aí não é muito difícil, né? Consegue subir aqui? Tudo retinho, ó. Galeria do Rock, Lago do Paissandu. Quer virar a esquerda nessa rua? Vamos. Aqui é a Rua do Picho. Tá ligado? Olha lá, diversos rolê. Valeu, velho. E aí, gente. E aí As ruas do centro, irmão São Paulo é perigoso à noite? É, mas é aquilo As ruas São perigosas Então tem rua, esquina que é perigosa Tem outras que não, tá ligado? Então sabendo andar, mano Mas que vai, mano E hoje é uma quarta-feira, né Porque eu gosto de pedalar sozinho, tá ligado? Pedalar com duas pessoas é difícil Cada um vai pra um canto Cada um tem seu jeitinho de pedalar E aí vai que vai Aquele pique Aline Vai devagar, cara Você vai correr pra cansar E tem volta ainda Três meses que não anda de bike Que ia sair nessa energia Parece quando você leva o cachorro no parque O cachorro quando você leva no parque Que nunca saiu É ela Ó, fazia tempo que eu não dava um rolê noturninho, hein Pra cá, vem Aqui é o edifício Itália Lá em cima tem um restaurantezinho Tá ligado? E aí vem os barãos e tal Ou não Vem uma pessoa qualquer Eu nunca fui Quer ir pela calçada, por essa rua aí, mais calma? Bora Então vai Por ali? É, vai pela rua mesmo Mas vai pela esquerda Do lado dos táxis aí Ela disse que tá emocionada Então poupa energia Primeiro dia Vai curtindo Respirando esse cheiro de cocô e xixi Esse cheiro de cigarro São Paulo é uma beleza, irmão Tá maluco Ah, de quem falar mal? Aqui é o edifício Coupan Que eu já mostrei pra vocês também Aqui é o Coupanzinho Bar da Onça Bar do To Fly Do To Cattle Questão na reduzida, ó Ai Reducidadezinha É aqui, eu tenho que meter as caras Se não, os caras não respeitam não Vixe 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 Cara, isso aí Olha 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 Nossa, bati meu ovo aqui no banco A geometria é diferente das bikes Estou falando em mudança aqui Mas faz muita diferença pra mim Sabia? Naquele pique Chegamos no destino final Lá na Praça Rusle Aqui é festa todo dia, mano Praça, né, mano? Aqui é tipo uma praça de interior Apesar que em São Paulo tem várias pracinhas assim pra Pra se divertir Lago da Batata tem uma praça da hora Eita, poxa E aí, estão curtindo esse rolê tranquilo e calmo? Nunca foi tão devagar E tão prazeroso quanto esse Não anda pelos cantos aí, não, ó Só vidro Só vidro aí Ó, uma dica Anda pelo meio da rua sempre, mano E quando chove A água leva tudo pros cantos, né Só aí vocês já devem saber Não prometi nada Eu vou subir lá, temos lá lá em cima Também me entreguei muito Chegamos de praça, né, parceiro? E o... Posso passar aqui, ó Ah, Benício, mas você tá com o trabalho aqui Passa com qualquer uma Aqui é o que eu mais gostava de fazer Tanto subindo quanto descendo Isso aqui é basicamente um labirinto de terapia E é isso, chegamos aqui no nosso... Rapidamente vai aparecer Um truque de mágica É... Chegamos aqui no nosso destino final Tá ligado? Vou sentar ali Tomar aquela água Via muito com meu amendoizinho, mano Mas é isso Então eu vou comprar aquele bagulho Que chama caramaiola Que essa aqui Essa vai que tem uma furação pra colocar Né? E aí eu vou dar uma... Uma decidida Certo, mano Chegamos aqui E é isso Eu acho que Por hoje é só pessoal Quer falar alguma coisa aí? Ah Aqui tava com saudade de mim Eu voltei Pra quem não tava Eu voltei E é isso, gente Espero fazer vários rolezinhos agora Que eu tô de boa Vou começar aos pouquinhos Porque Eu não posso, né, dar o gás nem nada Mas um passeio você pode Um passeiozinho de boa Garanto que todo mundo curte esse passeio Inclusive À noite Nos dias de semana A partir das nove O Minhocão abre Para bikes Cachorros Pessoas Galeras Menos carros Carrinho de controle remoto Então Quem sabe a gente não dá um rolezinho pra lá hoje Patins? Companha nos stories Arrasta pra cima Curte Compartilha esse vídeo com quem você gosta Se inscreve no canal Olha, eu tô invejado até da chamada Tá devagar, velho A bicicleta e o bicicleta Falei o contrário A bicicleta e o bicicleta É isso, mano Pra encerrar, sabe o que eu vou fazer? Vou dar aquele rolezinho ali no saxofone, mano Se liga, que arte pura, irmão Eu falei em bebedeira, em drogas Mas também tem cultura Tem bagulho da hora Certo? E é nóis Falou!